Se o Trump torna-se o próximo presidente dos Estados Unidos, será mais incerteza, mais divisão, mas talvez muito mais campos de golf. Sir Michael, nas duas últimas entrevistas estávamos a discutir sobre possibilidades do Donald Trump tornar-se o presidente. Será que a sua opinião mudou após de ele passar as eleições primárias presidenciais do Partido Republicano? Nem por isso. Eu estou contra, assim como eu acho que é um momento muito perigoso para o mundo. Temos alguém que é racista, que é um ignorante, imprudente aos cortes nos impostos, assim como diz o Washington Post de manhã. E agora vemos que o Partido Republicano está a favor dele. Parece-me que eles não têm alma. Suponha que o Trump vai se tornar o próximo presidente. Será isso bom para a América? Pelo que eu posso ver, é que seria pior para o comércio, porque ele é completamente contra o comércio. Uma coisa que os economistas sempre defenderam, claro que nem sempre tinham razão, mas sempre defenderam o comércio. Porque é bom para todos. É bom para exportador e importador. Para exportador é porque ganha-se mais dinheiro. E para importador é porque é possível obter bens por vezes mais baratos ou melhores que pode produzir o próprio país. Por exemplo, na Suíça importamos as mangas do Peru. Devemos parar de fazer isso? Se o Trump torna-se o próximo presidente dos Estados Unidos, será mais incerteza, mais divisão, mas talvez muito mais campos de golf. Nós falamos sobre o que ia acontecer na América se o Donald Trump ganhar eleições, mas vamos analisar mais profundo o que isso significa para o resto do mundo. Ultimamente podemos ver o sucesso dos partidos racistas, como na França, últimas eleições na Áustria, e agora Brexit. Assim é que a Inglaterra e a União Europeia chamaram um referendo onde a Grã-Bretanha tem de decidir se ficar ou sair da UE. Muitas vezes, quando foi perguntada a opinião do Trump, ele diz, eu não sei. Ele nem sequer sabe das coisas mais simples. O que nós sabemos é que o ex-prefeito de Londres está contra o Reino Unido ficar na UE, porque vão haver mais imigrantes. Portanto, agora trata-se de uma política anti-imigração. Se o Trump soubesse disso, e eu acho que ele também votava a favor da Brexit, que na minha opinião será desastre para a Grã-Bretanha. Você falou-nos sobre Donald Trump e as eleições vão ocorrer em breve. Será que a candidatura da Hillary Clinton é melhor, levando em consideração as avaliações negativas dela? Sim, muito melhor. A maneira dessa conversa parece uma conversa na sala de bar. Parece conversas de novela, apoiando o Trump. As pessoas pensam que devemos livrar-se daquele homem ou daquela mulher por alguma razão. Mas se nós pensarmos mais friamente, sem paixão, com a luz fria da madrugada, talvez com menos álcool no seu cérebro, vai perceber que a escolha da Hillary é muito melhor em muitos aspectos comparando com o Trump. O Donald Trump e Hillary Clinton são completamente diferentes e nós temos de olhar para isso num tom muito moderado. Mas o que é que está errado com isso? Analisando essas questões num tom muito moderado, são os assuntos que devem ser levados realmente a sério. Por exemplo, o Trump quer ser o amigo da Coreia do Norte. Alguém que quer usar armas nucleares mais breve possível. Amizades com essa pessoa... Eu acho que a novela tem que parar. Michael, muito obrigada por ter vindo hoje e partilhar as suas ideias connosco. Muito obrigada. Bem, do momento é tudo. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei e comentário na Dukascope TV. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.